Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zal na área, estamos aqui começando mais um vídeo de Free Fire Galera, eu tô com o Diogo, falei Diogo Fala galera Ó Zéu, a gente vai pular Zéu Mano, vamos pular ali, eu com a tua mais ou menos Eu marquei no ponto ali, porque eu tô com o mapa do tesouro Diogo, você não sabe o que é isso, mas é basicamente o baú do tesouro Caramba Galera, Diogo não manja Manja nada de Free Fire? Galera, tô com o Diogo aí A gente vai jogar uma partidinha de Free Fire aqui Nem a ranqueada, beleza? É a partida comum E Diogo, quando eu pular, você pula, beleza? Pula, Diogo Pulei, mano Pula, Diogo, me segue Galera, regaça no like Pra ganhar o jogo, Diogo Meu Deus, Diogo, me segue porque tem um monte de cara aí Eu tô com radar Ai meu, você tá muito longe Diogo, tem muito cara Calma, calma, tô seguindo, tô seguindo Se você ficar junto comigo, eu consigo te proteger Pô, meu bonequinho deitou aqui, velho Deita no mapa Beleza Eu só não posso morrer Nossa, tô muito longe, mano Como é que faz pra ir lá embaixo? Como é que você foi, velho? Vem mirando, vem mirando Corre, Diogo Corre, Diogo Corre, Diogo Corre, Diogo Corre Vou nem lutear aqui Eu caí perto de uma casa, mas não vou lutear, não Galera, espero que você finalmente tenha ela no bug Eu vi ele que tá dando umas bugadas Beleza, Diogo Tô bem equipado agora Capa 3 e colete 3 já Tem alguma arminha aí, pelo menos, pra mim usar? Não, não sei Eu peguei meu tesouro Tô louco Calma, tem tesouro, rapaz Chega mais, Diogo Deve ter arma aqui pra você Ó, aprendi a pular Ó, aprendi a pular Deve ter arma aqui Ô, Diogo, essa mochila aqui é pra você, ó Se liga Fuguei Olha minhas costas Ah, galinha, pode crer Tô ligado, tô ligado, tô ligado Já tinha visto, já Já tinha visto, né, chafado Aqui, ó, Diogo Aham Ô, tem uma arminha aqui Ô, tem colete aqui, mano Beleza Já fica armado e... Você tá com... Que que... Eita, pega Tá um coletezinho Eu não gosto dessa barreira aqui, não Ô, pistola Oves Ô, tem cara aqui, Diogo Você me protege aí, mano Eu? A galinha, professora, vai Cacete, Diogo Sai daí Ali do caraca, um monte, mano Nossa, viu Caraca, Zé, ó Vamos fechar Derrubei Calma, aí Tentar pegar ali do outro lado Será que dá bom? Ó Derrubei Eu finalizo É meu Não, relaxa Tem que roubar aqui ou não Aqui Ah, não? Não Beleza Então se matou Eu matei, né Beleza Vai matar? Vai finalizar esse cara ou não? Não, ele vai cair Se o parceiro dele vir levantar A gente pega Tem cara aqui em cima, Diogo Ah, bom Onde? Aqui em cima do mundo Calma aí Ô, tô só com a pistolinha, véi Tem que arrumar uma sub aí, sei lá Vamos finalizar esse cara aí, então Pegar a armadura Ele morreu Ah, beleza Pega o loot dele, gordo Ah, tô correndo igual o Naruto aqui, véi Corrida Naruto, ó E bota a pistolinha pra trás Aqui, eu lutei ele aqui, ó Ele tinha uma Scar Ai, cuidado, Diogo Cara não, para não Ai, não, não, não Corrê, véi Tava na linha, tiro o cara Não dá pra mim, hein Derrubei ele Derrubou? Segura aí, segura aí Amei, você me... Será que dá pra me lutear agora? Vou abaixar um pouquinho Dá, dava tu lutear Me ver assim? Tá Fazer melhor Vou deitar aqui, mano Eita, é Cadê o parceiro dele ali, mano? Pô, louco O cara tem um Scar, mano Tem, Scar é boa Bora, gordo Que eu também tô de Scar Bora Ó, tá meio sem tiro, ela A gente pega munição, relaxa Tá com capacete, essas coisas, não? Tô Ah, e tem uns lutei na tua frente Tem, dos maluquinhos doidos da quebrada Pega e colhe dentro dessa casinha aqui Beleza Fica ligeiro, Diogo Tem cara por aqui Beleza, aqui tem capacete É, esse capacete é melhor Diogo É... Você tá com uma arma boa, que é Scar Pra long alcance Se você achar uma arma chamada MP40 Que é igual essa que eu tô na mão, ó Pega Pra você ficar como secundária É Ela é boa de perto Mas Shotgun também é bom, né? Porque a Shotgun é... É bom pra close quarters Não, mas essa aqui nesse jogo é melhor pra de perto É não, rapaz É sim, rapaz Não tá no COD, não O jogo tá achando que tá no COD, galera Ó, quando eu ficar dentro das casinhas Enquanto eu não achar Essa aí que você falou Eu acho que eu dei Ah Vou ficar com a Shotgun É... Beleza Na rua aqui, sim Eu pego assalto Tu tá de boa de munição já ou nem? Tá com mochila? Não Tô não, mano Tem mochila 1 aí ou 2, sei lá Não, tô procurando Tô procurando Te achar Pra te... Pogar a linha lá na face Tem um grip aqui, ó Aqui, Diogo Achei a mochila Pra... Mano, eu preciso de uma mirazinha só Aqui dentro Tem mochila Tá Você precisa de kit médico, Diogo Sim Nice Bora, gordo Vamos meter o pé daqui Tá muito parado Eu não gosto de ficar muito parado Aqui Tô a pistolinha Acho que alguém já passou por aqui, hein Tem janelas sem vidro, mano É Nesse jogo não tem vidro, não Eu não ouvi o da pega Eu mostro que eu não ouvi o da pega Mano, já passaram por aqui, Diogo Pode crer Pô, tem uma... Tem player por aqui MP5 aqui, ó MP5, se você quiser ficar com ela Não M40 Tá Essa 12 aqui Eu não sei se essa 12 é a melhor Tem uma spaz aqui, Diogo Spaz Spaz é shot, né? É Spaz Ah, tem que ficar com a spaz e a... Ô, cacete Tá me atrapando pra caramba essa barreira Vamos no air drop, Diogo Que o bagulho vai ser louco Que direção você viu o carro? Do lado, direito Não, eu não vi Eu não vi Eu ouvi Sim Tem colete 2 aqui dentro No segundo andar, Diogo Vem cá Tem uma Rambo ali Colete 2 Colete 2 tá ali na varanda, Diogo Aqui, Diogo Onde eu tô? Aqui, ó Mó cego, hein? Caramba O bichinho tá cego, galera Mano, calma aí Calma aí, galera Não, mas eu já tô com o colete... 2? Colete 2 Aí Ô, tá passando um drone aqui na gente Aí, tem cara aí Tem cara aqui, Diogo Vou pegar 2 Aonde? Eu não sei Vem aqui comigo, vem aqui comigo Onde você tá, Diogo? Ô, eu ouvi ele recarregando Vem aqui, vem aqui, vem aqui Sobe aqui Ele vai subir aqui Eu saí da casa, Diogo Volta pra casa Ele tá aqui dentro, mano Tô ouvindo ele recarregando aqui Deve tá lá de fora Caraca, mó ouvi recarregando Ai É tu, cara Deve tá lá embaixo, Diogo Ele atirou a terra ou foi você que atirou? Não, não, foi ele Ficou vermelhinho quando ele tirou É, ele tá ali embaixo Lá de fora? Não sei, eu tô ouvindo os pés dele Ah, que agonia Ele tá aqui embaixo, ele parece Para de andar, Diogo Parei de andar É, ele tá ali embaixo Ali Ali, Diogo 210, dentro da casa de madeira 10 Mano, que porcaria Calma aí, galera O bagulho parou de espelhar a tela, mano Ah, fica bugando muito isso aqui, velho Espelhamento de tela Vai, 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 vai Volta pro jogo Ele tá nessa casinha dele que tem uns pneus em cima, tá falando? Não, Diogo Ah, vamos ruxar, né 210 Bora, vai, vai na frente Tem que aumentar, diminuir o DPI desse mouse aqui, velho Tô mó virando ele ainda Dentro dessa casa aqui Aqui, saiu aqui Ah, eu saio, tá indo atrás de você Tá indo atrás de você Beleza Boa Cê é louco, bicho 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 Mó tiroteio Cê é louco, tira nada agora, mano Sim, velho Ele não tinha visto eu, mano Bota fé Caramba Tô me curando aqui Caraca, velho Beleza Ele tava com loot bom Sim, sim Ah, recarreguei Tô com 120 130 Teco agora Boa Não, não Deve ser Bora Deixa eu pegar alguma coisa dele aqui também Deixa eu deixar alguma coisa aí Cê tá com kit médico, Diogo? Não Mano, tô com um, tô com um Puta que pariu Ele tava com o cadáver Não, não Tô de boa Ô, Diogo Você só tá com um kit? Tô com um Mas eu não tô metido nenhum ainda não, né Vou te dropar a munição aqui Não, munição Eu tô cheio Tô cheio, tô cheio 140 aqui Beleza Não, é porque eu peguei sniper Não vou usar mais aquela munição É Ele tem Ele deixou dois kits médicos lá no chão Sim, eu tô com o melhor sniper do jogo agora, Diogo Tô louco Mas é Não fica aqui no loot dele não, né Nossa, mano Fica fora, né Fica no loot dele aí Não achei, não Eu tô saindo daí, Diogo Pra ver se eu encontro o cara Eu tô seguindo Tô seguindo, tô seguindo Cadê, cadê, cadê Mano Não tô vendo ninguém Pô, isso aqui é mó aberto, mano Pô, a safe só fechou em cima da gente até agora, né Que merda Que merda Cara, tem nove Tem nove vivos só agora que eu reparei, mano Sim Todo mundo já se matou, véi Sim Tu matou dois, não foi? Quatro Dois? Quatro já Mova Vou tentar matar mais, véi Ó, tem um negócio pra colete aqui, Diogo Pode usar Pra você ficar com colete melhor Ó Ah, tá Tô ligado Usa rápido esse bagulho Porque o dungeon vai cair aí Não vai não Vai Vai cair bomba do céu, Diogo Vai lá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, onde eu tô aqui na cobertura Beleza Tu tá com mira? Tem uma 2x aqui no chão Não, tô com mira já Tô com reddote Não Essa aí é uma boss Não é nada Essa aqui é boa pra caraca Não é a mira do pontinho só? Sabe por quê? Porque no COD Porque no Call of Duty Aí tudo é Call of Duty, tá ligado? Peguei ela aqui Pô, não sai daqui do teto não É o Moab, Diogo É o Moab Tá caindo o Moab Beleza Caiu já, Moab? Caiu Pô, não tô vendo ninguém Que é o Moab bom De nada, mano Uma vez já caiu em cima de mim Isso aí Foi só uma lapada Lapada na rachada Mano, cadê os malucos, véi? Galera, não sei se vocês curtem Não tem gameplay, mas tipo Com toda a parte da gameplay Ou cortado? Tem seis Caramba, tem seis, verdade Mano, essa aí tá muito grande ainda o jogo Sim, mano Ué, mas esse jogo é quanto? O máximo de quinhentos na partida? Cinquenta? É, cinquenta Cinquenta, né? Ó Ó o bagulho em cima da nós aí, véi World Drop em cima da gente Tem maior vela, né? Maior vonte, né? Não, mas relaxa Não tem ninguém na área Se tivesse alguém Ia mostrar a posição da pessoa também Não Mas isso é bom Porque os caras veem a gente de longe Vem correndo a milhão na nossa direção, tá ligado? Sim Não, mas Só vê a gente Se alguém tiver dentro da zona também Beleza, diminuiu mais Cuidando a Naruto com a pistolinha na volta Foi assim Ô, louco Cuidando a Naruto com a pistolinha? Deixa eu ver Ah, é Ó o cara aqui na frente do jogo É, coloca a pistolinha e ele joga o maior braço Onde? Trezentos e quarenta e cinco Ah, tá Ali, ó Não, ficou no meio não Matei Mais um jogo Ah, safada Matou Apareceu mais um radar, Diogo Às costas, Diogo Atrás, aqui Atrás, atrás Tô vendo Cadê, cadê, cadê Agora eu vi Morre, demônio ruim Matei Caraca, dei muito tiro no cara, velho Matou? Dei headshot Não, mas ele caiu lá ou morreu mesmo? Morreu direto Cocão Ô, tem dois só, Zé Tem dois só? E eu sei onde eles são, Diogo Será que é dupla? Talvez Ô, tentar pegar o loot dele aqui Calma aí, deixa eu usar o bagulho de sangue aqui Ah, tô safe Eu acho que os caras estão indo na nossa direção, Diogo Eles estão ali mais ou menos no NW A última posição que mostrou no radar Calma aí, tô indo perto de você Calma aí, tô indo perto de você Calma aí, tô indo perto de você No outro não Tô só dando uma olhada Ó, os caras estão nessa direção Eu vi, eu tinha visto Um cara, né, eu vi E eu acho que não é dupla Que é o drone É, não é dupla, Diogo Só tem mais um Não, então deixa eles se matarem, tá ligado? Só tem mais um Tá bom? Só tem mais um Não, não, deixa eles Deixa eles se atirarem Deixa eles se atirarem Tem três Ah, só tem mais um? Ô, louco Verdade, é verdade Caracas, é pra ganhar essa Então Bora, por Mano, cadê esse cara? Agora a gente tá em cima Ele deve tá de longe Só de sniper, velho Será? Eu também tô de sniper, girl Porque tem umas casinhas lá em cima Lá, parece uma escola Lá embaixo Sim Pô, tem muita casa aqui Ah Eu vou... Vamos descer o morro Não vou ficar em cima, não Aí, fechou na gente Vem pra cá Vem pra cá Fechou na gente Vamos pra aquela casa ali Pera daquela casa, não é melhor? Parai Susto, mano É um bagulhoso ali atrás Diogo, ele vai ter que vir pra cá agora Vamos ficar aqui no ponto cego do morro Sim, não Sim, sim Ponto cego Outra é a ser a casa Mas ele tá na frente Ele vai ter que descer esse morro É aqui, gente Vamos ficar aqui perto dessa casa Que ele vai ter que vir de frente, tá ligado? Sim Atrás da gente não tá Porque já fechou a safe tem um tempão Sim Só a gente ficar de olho agora no horizonte Ali, vi 60 60, beleza Vou subir na casa aqui O sol está subindo E os teletubbies já vão Cadê, mano? Ele tá lá naquelas árvores lá 60? É Ah, tô vendo, tô vendo Ele descendo Ele tá indo pra rua Ele tá perto da casa lá Ele tá na rua Ele tá dando a volta por nós, você viu? Sim, sim, sim É, ele vai ter que passar do lado da coisa mesmo Tem outro caminho pra ele Ué, e agora? Tá atrás da árvore Tá atrás da árvore? Deve tá Ah, tá, tá Eu já vi, já vi Eu tô sem ângulo Sem ângulo dele? Ah, ele tá lá em cima Perto do escoqueiro Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Acabei de ver Nossa, dei muito tiro nele Ele tá ralfado Tem a moral de ir lá ruxar ele? Eu tô de sniper Vou ficar de longe Mano, ele tá mirando Dom em mim, velho Cadê ele, Diogo? Fala a posição dele Ele tá atrás daquele coqueiro ali Não sei Ah, tô vendo Entre os 105 e 120 Olha lá, ele passou Nossa, velho Ai Boa Boa Caraca Show, mano Mano, esse momento Na hora que eu vou dar o tiro, velho Mas deu, Diogo Aí, vitória, gol Gostou? É nóis, velho Gostou, Diogo? Gostou ou não gostou? Muito Diogo, ele ficava não querendo jogar, galera Falei, mano, bora jogar, velho Bora jogar, velho Ó o frango assado ali no canto, Diogo Ali, ó, a galinha assada Mataram a galinha, Diogo Muito legal Ô, louco Mataram a minha penosa, velho Meu Deus Galera, se vocês gostaram Deixa o like, beleza? Eu não sei se deu umas bugadas Na imagem da gameplay Espero que não Tamo junto É nóis, ganhamos um bagulho aqui, ó E estrela Não sei o que que é isso É nóis, galera Deixa o like Valeu, falou, gente Fui